Eu estou apresentando o primeiro requerimento cobrando documentos e explicações do governador e da Secretaria de Estado da Educação sobre um orientativo da SEDUC que reduz o número de aulas e disciplinas importantes no Estado de Mato Grosso. Filosofia, Sociologia, Física, Biologia, Química, disciplinas que não podem ter o número de aulas reduzidos, porque eles já trabalham com o número de aulas bastante reduzidos. Para corrigir isso, temos um projeto de lei que está na Comissão de Educação para que todas as disciplinas na rede de educação pública estadual tenham, no mínimo, duas aulas por disciplina no ensino fundamental e no ensino médio.